Tradição, qualidade, serviço de primeira, é isso que a Alta Elétrica Universal, tradicional em Uberlândia tem, né Jair? É isso daí, a Alta Elétrica Universal tem a tradição, a garantia e qualidade do melhor produto e da melhor mão de obra dentro de Uberlândia. Nós já estamos em Uberlândia aqui no mercado de Alta Elétrica há 12 anos e estamos aí de casa nova, sede própria, temos o telefone de plantão que é o 92410022. Alta Elétrica Universal, é a dica para você aqui no Revolution.